Salve, haha! Seja bem-vinde! Não há necessidade de você se apresentar, mas muitos me chamam por aqui de Barão dos Cafanhotos. Por acaso não é a menor de idade, né? Pois essa viagem não é recomendada. Ah, sim. Me perdoe minha vestimenta. A dimensão em que entraremos, essas roupas e essa máscara me protegerão em alguns aspectos. Mas não se preocupe. Se não quiser me acompanhar, basta não fechar os olhos quando eu pedir. E a realidade te manterá onde você está. Se você optar por seguir comigo essa viagem, se aconchegue em um lugar confortável. E que nada nem ninguém atrapalhe sua atenção, pois isso lhe trará consequências. Tudo que acontecer nessa viagem pode se refletir na sua vida. Então seja responsável. Se precisar sair de repente, diga licença para sair. Seu corpo mental se fragmentará em um montoado de milhares de gafanhotos. Mas não se assuste com isso. Sua mente retornará em seguida a seu corpo físico sem nenhum portal aberto. Estamos prontos. Deixe o like no vídeo. Se inscreve no canal. Esse é um ato singelo, porém muito nobre. E para esta casa, muito importante. Agora, feche os olhos. A Entrada do Inferno Muitos sábios divergem em suas opiniões a respeito do portal que leva ao inferno. Existem dezenas de entradas para o inferno perdidas em Espíritum. E doze ou treze portais principais situados na Terra. Um dos principais deles se encontra nas florestas próximas ao lago Averne, que podem ser encontradas no sonhar. O viajante deve estar preparado para a sua jornada. Eu posso lhe referir como viajante. Espero que não se importe, não? Pois bem. No inferno, as leis físicas, matemáticas, temporais, dimensionais, não se aplicam como na Terra. E as grandezas envolvidas estão muito além da compreensão humana. Somente espíritos ou materiais espirituais podem entrar no inferno. Às vezes, com a permissão de Lúcifer e Baal Zebub. Ou, através de rituais, um mortal pode ser convidado a entrar nos reinos demoníacos. Satã é poderoso. E não diminui suas emanações nunca. Que a mera visão de sua forma original causaria a destruição de um mortal. Ou o conumpimento de sua alma. Portanto, tomamos cuidado. Após recitar os versos do ritual, o viajante cairá em um sono profundo. E acordará em uma floresta como esta, em que estamos. A floresta de Averley. No sonhar. Este é o local onde está o principal e mais famoso de todos os portais. Por isso, cá estamos. É um portal aberto. Construído em ferro. Com dizeres, é escrito em um letreiro escuro. Seguimos adiante. Ao passar por este portal, desceremos esta escadaria composta com 666 degraus. Será que eu contei? Ao descermos, encontraremos a personificação do pecado. Seu nome é Sin. S-Y-N Ela é filha, mas velha de Lúcifer. E guardiã do portal de Ghetio. Este que passamos agora. Bom, ela é uma mulher horrorosa. Parte humana, parte demoníaca. Filha de Lúcifer, que tem a missão de proteger os portais mais afastados. Sim, pode corromper a alma de uma pessoa apenas com o olhar. Por isso, fica a recomendação. Não se aproxime desse ser hediondo. Bom, vamos seguir adiante. Olha na frente, temos aquela caverna gigantesca. Composta de centenas de milhares de penhascos e abismos. A Anticâmara, como é chamada, é uma caverna abissal tão gigantesca, que não se consegue enxergar suas dimensões. Apesar do ar rarefeito e do frio extremo, pode-se enxergar muitos pontos luminosos no céu, como uma noite estrelada. A única diferença é o vento gelado e as estrelas, que apesar de distantes, à primeira vista, parecem girar ao redor de uma estrela maior. Muito distante do céu, claro. Bom, cada uma dessas estrelas é um anjo ignavo. Se olharmos bem, é possível enxergar seus exatos contornos, tão distantes, se encontram. Mas pode-se ir ouvir seus choros e lamúrias, vozes roucas de ira, de brado e lamento. O longo caminho de pedras e rochas, que percorreremos das escadarias até a margem do rio Acheronte, é iluminado por tochas, encercado de névoa e brumas que lembram rostos perdidos em agonia. O caminho tortuoso passa por penhascos e por escarpas, descendo até uma praia de areias cinzentas. Poderemos observar formas diáfanas, puras e cristalinas, que se movem sobre os rochedos e os penhascos. Formas angélicas, movimentam-se naquelas vastidões, como luzes distantes. Figura de pureza lirial, transportam-se através do espaço com a velocidade do pensamento. Não se pode percebê-las com nitidez. Claro. Mas lembram vagamente formas humanas, com cabeças, troncos e membros. Agora veja. Nos céus do abismo, encontra-se uma criatura de grandeza excepcional e uma perfeição assombrosa. É tão belo que provoca vertigens, mesmo nas almas mais perfeitas. Pousado no penhasco mais elevado e pontiagudo da anticâmara, com longas asas luminosas descendo-lhe sobre as escápulas cintilantes. Um anjo de sublime e divina beleza domina o abismo. De seu coração, jorram poderosas forças sobre o abismo que formam a anticâmara. E milhares de cintilações, como uma chuva de estrelas, iluminam proxamente as sombras. Acompanhando o caminho de pedras, formas estranhas e indescritíveis tocadas pela luz se arrastam pelas pedras. Gemidos e soluços acompanham estas formas, enquanto tentam se agarrar às rochas que estão nos penhascos. Esse ser que emana toda essa luz é o próprio anjo Gabriel. Ele está a uma distância incalculável para os padrões mortais. E mesmo assim serve como a única fonte luminosa para todo o abismo ante do rio Acheronte. Se está pensando em alcançá-lo, bom, levaríamos milênios para chegar meramente nos anjos, o que diria o próprio Gabriel. Esses anjos, os anjos Ignavos, foram os que não participaram da rebelião de Lúcifer para a tomada da Cidade de Prata, dezenas de milênios atrás. O Demiurg os baniu da Cidade de Prata e passaram a viver na Terra. Mas muitos desses anjos se arrependeram de sua falha. Enfim, injusto? Talvez. Foram expulsos do céu, mas o inferno não os quis receber. Ficam então vagando através do universo, representado pela Anticâmara. Ao centro, e como maior estrela da Anticâmara, está Gabriel, o grande anjo, que vela por seus irmãos Ignavos. Ao percorrermos por caminhos, durante minutos, horas, dias ou meses, sim, talvez tenha percebido que o tempo aqui passa de uma forma diferente da que estamos acostumados. Mas eis que está adiante de nós, o rio Acheronte, o principal rio do inferno. Dezenas de pessoas morimbundas aguardam a vez de serem transportadas pelo barqueiro. Caronte é o nome daquele. Ele era um deus grego nascido em Olímpia, filho de Hélio e Gaia. Ele foi lançado ao inferno como castigo de Zeus por ter dado água aos titãs, que se rebelaram contra os deuses no Olimpo, no início dos tempos. Como ainda não havia pessoas na terra, Lúcifer o acolheu no inferno. Acheronte recebe as almas dos mortos trazidas por Hermes e levadas de barco até o outro lado do rio Estirge, Acheronte, Cócito e Perifilegueton, através dos campos Elísios. Para pagar seus serviços, costumava-se colocar uma moeda na boca dos mortos. Costume que ainda sobrevive em algumas regiões da Grécia. Bom, paramos por aqui. Lhe darei um tempo de seis minutos para explorar essa dimensão. Novamente advirto, tudo que acontecer aqui será refletido na sua vida. Portanto, seja responsável. Até breve. Achei. 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 Tchau, tchau. 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 Salve, viajante. Espero que tenha gostado do passeio. Mas, infelizmente, ou felizmente, é chegada a hora de irmos. Licença para sair.